Que bom que chegamos ao oitavo dia da nossa campanha, como é que você está vendo essa campanha, como é que está sendo o seu momento de oração, de jejum, está amando a sua família mais do que no início, espero que você ame muito mais. Falando em amor, qual é a qualidade do seu amor? Hoje vamos tratar de o marido deve amar a sua mulher. Efésios capítulo 5, verso 25, a palavra de Deus vai dizer marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim se deu por ela. Aqui na verdade a palavra está falando da qualidade do amor. Há três palavrinhas na língua grega para tradução, ou que nós traduzimos como amor na nossa língua. A palavra filéu que dá a ideia daquele amor filial, a palavra eros dá a ideia do amor erótico, do amor sexual e a palavra ágape, que dá a ideia do amor sacrificial, o amor que se dá, que se entrega. Interessante que nesse texto de Efésios 5, 25, a palavra é ágape. No casamento vai existir o amor erótico, não dá para casar com alguém que você não tem um sentimento sexual, que você não tem uma atração sexual, não dá para casar. Mas o casamento que vive do erótico não tem duração, porque na vida vai chegar o momento que você vai descobrir que o sexo não é a coisa mais importante. Mas o casamento que é mantido pelo amor ágape, esse vai durar para sempre. O amor ágape é o amor que se sacrifica, que se doa, que quer ver o outro feliz, que se entrega pelo outro. Por isso que Cristo compara o amor do marido para a mulher como o dele pela igreja, que se deu a si pela igreja, na cruz do Calvário. Ah, como é bom quando você chega numa casa e descobre que tem maridos que se dão pelas esposas. Lembro de uma situação que foi manchete nacional, onde a esposa brigou pela posse do marido, que tinha sido acidentado e ele estava sem poder andar e ela brigou com a família para ter o cuidado do marido. Pouco tempo depois ela o abandonou, porque disse ela, e eu ouvi a entrevista ela dizendo, eu preciso pensar na minha própria vida. Eu fiquei pensando, e se fosse o inverso? Que amor é esse? Que amor que só quer o seu próprio bem? O amor sacrificial é aquele que leva a cruz como Cristo foi. Marido, pense nisso. Jesus quer que você ame a sua esposa com tal intensidade, um amor total, um amor completo que se entregue e se dá. Conta-se que certo rei foi preso pelo seu inimigo. E então, o inimigo querendo negociar com ele, disse, olha, eu quero libertar os seus filhos. O que você me dá em troca? Ele disse, eu dou metade do meu reino. E ele disse então, e se eu libertar você? Ele disse, eu dou a outra metade do meu reino. E se eu libertar a sua esposa? Ele disse, eu dou a minha vida. Porque sem a minha esposa, a minha vida não tem sentido. Meu irmão, esse é o amor que Deus quer que você tenha para a sua esposa. Meu amigo, esse é o amor que Deus quer que você tenha para a sua esposa. Você não tem esse amor? Então hoje dedique-se a orar e pedir a Deus que aumente o seu amor mais e mais pela sua esposa. Mas esposa, não seja passiva. Peça também a Deus para aumentar mais e mais o seu amor para o seu esposo. Deus abençoe você.